Primeiro eu quero agradecer a sua homenagem, a nossa querida Denise e compartilhar com vocês que essa poesia da Denise Martins, que eu lerei para vocês, ela me presenteou com esse texto lindíssimo, que surgiu de um momento que foi um almoço durante o nosso trabalho, que eu trabalhei com a Denise durante 5 anos no PROCON de São Paulo e um dia de almoço, despretensiosamente eu estava contando uma história da minha infância, de quando eu passava as férias na casa da minha avó, minha querida avó Nair, e aí nós, os netos, ficávamos muito ansiosos por um doce que a minha avó fazia, de amendoim. E até hoje esse doce está na nossa memória. E aí contei durante um almoço, a Denise estava nesse almoço e passado um tempo ela colocou na minha mesa de trabalho uma folha com essa poesia e ainda me desejando um bom feriado. A Denise era uma mulher de extrema sensibilidade e uma das coisas que eu aprendi muito com ela foi a escuta, né? Ela me apresentou Rubem Alves e eu sempre leio e releio a escutatória, porque a gente está muito acostumado, acostumada com a oratória e a Denise me trouxe Rubem Alves. Música